Bom, a gente sabe que muitos concurseiros hoje, muitos alunos procuram na internet qual é a fórmula certa, qual é o caminho certo. Não, se eu fizer isso, eu sei que é isso aqui que eu tenho que fazer que é pronto. Você acha que existe essa fórmula certa ou você acha que cada um é cada um e cada um tem que achar o seu próprio caminho? Como você poderia dar uma sugestão, dar uma dica para essas pessoas que ainda não sabem qual seria a fórmula certa? Esse é um outro problema, a pessoa querer uma coisa padronizada, uma coisa, como é que eu vou dizer, uma coisa que funcione para todo mundo. A grande maioria das coisas, elas são muito, como é que eu vou dizer, você tem que adaptar para a sua realidade. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, tem que beber dois litros de água por dia. Mas espera aí, será que uma pessoa de 50 quilos tem que beber dois litros e uma pessoa de 130 quilos tem que beber dois litros também? Então, assim, não existe uma forma básica para que funcione para todo mundo. Você tem que adaptar aquilo à sua realidade. Então, por exemplo, planejamento de estudo. O planejamento de estudo tem que ser adaptado à sua realidade. O jeito de estudar matemática, o jeito de estudar direito, português, enfim, é adaptado à sua realidade. Tem gente que prefere estudar por PDF, tem gente que prefere estudar por videoaula. E eu conheço pessoas aprovadas de tudo que é maneira. Eu conheço pessoas aprovadas que eram extremamente organizadas e planejadas. Eu conheço pessoas que passaram em concurso público, que não são nem um pouco planejadas, nem organizadas. Eu sou o maior exemplo disso. Sou uma pessoa totalmente desorganizada. Nunca fui seguir um planejamento muito rígido, sabe? Porque parece que eu tenho meio que bloqueio por planejamento, você sabe disso? Sim, sim, sim. Então, mas isso não impediu a minha aprovação. Tinha matérias que eu estudava por videoaula, tinha matérias que eu estudava por PDF. Depende da disciplina, sabe? Então, assim, eu acho que tudo é você adaptar à sua realidade. Mas, existem algumas coisas que eu acredito que sejam importantes para todo mundo. Exemplo, estudar no pré-edital. Então, eu acredito que hoje em dia, cada vez mais, a distância entre o edital e uma prova está cada vez mais curta. Por exemplo, nesse momento que a gente está quase saindo o edital do INSS, o INSS tinha um decreto que dizia que do edital até a prova tinha que ser quatro meses. Acabaram de reduzir para dois meses. E isso não foi o INSS. Só o INSS. Vários concursos estão fazendo isso. Então, hoje em dia, dois meses para você estudar não dá tempo, sabe? Ah, eu conheço uma pessoa que estudou dois meses e passou. Se você olhar, a pessoa não estudou só dois meses. Ou ela já tinha estudado para outro concurso antes. Ou essa pessoa teve oportunidade de estudar em boas escolas e já tinha base em matemática, já tinha base em português, sabe? Então, a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, precisam estudar no pré-edital. Então, eu acho que isso é comum para todo mundo, sabe? Então, existem coisas que eu... poucas, mas existem que eu acredito que funcionem para todo mundo. Mas a grande maioria das coisas, você tem que adaptar a sua realidade, a forma como você se sente, para que você possa ir evoluindo. Porque cada um vai evoluir de um jeito. Então, eu conheço pessoas que já passaram estudando três horas por dia. Conheço pessoas que precisavam estudar oito horas por dia, sabe? Então, assim, até a carga horária de estudo é muito relativa. Até porque quantidade não é qualidade. Eu posso dizer que estudo oito horas por dia, mas toda hora eu paro para pegar o celular. Será que essas oito horas é estudar mesmo, né? Agora, tem pessoas que, às vezes, com uma hora, duas horas, pega a matéria muito rápido. Tem pessoas que já precisam de mais tempo para assimilar. Então, tudo é muito relativo. Mas existe uma base de coisas. Por exemplo, você estudar no pré-edital, você definir a área que você quer fazer com o curso público. Senão, você ficar fazendo prova de tudo que é caminho. Tem gente que, ah, eu quero fazer INSS, eu quero fazer prova para a polícia, eu quero fazer prova para o Banco do Brasil. A pessoa é totalmente perdida. Ela quer fazer... não tem foco. Então, acho que você ter foco numa área para que você possa aproveitar o que você já está estudando para um outro concurso. Não estou falando que você deve fazer só um concurso. Mas, por exemplo, está estudando para o TJ? Você está estudando, por exemplo, Constitucional, Administrativo, Raciocínio Lógico, Português. Poxa, em vez de você olhar para uma outra área totalmente diferente, olha, de repente, para o TRT, que você vai aproveitar muito dessas disciplinas. Olha um pouco para o INSS também. Vai mudar uma coisa ou outra? Direito do trabalho, direito previdenciário? Vai. Mas, muitas das coisas você vai aproveitar. Se você ficar mudando muito, você provavelmente não vai conseguir ser aprovado.